E aí, gente? Tudo certo com vocês? Hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo muito diferente ou talvez meio comum, não sei, não sei, gente. Hoje eu trago pra vocês uma coisa que vocês me pediram muito, muito, muito mesmo que é mais um vídeo de imitando fotos, mas imitando fotos de quem? É imitando fotos do Tumblr? Não. É imitando fotos de um mundo famoso? Não. É imitando fotos minhas do meu passado. Sim, gente. Hoje eu vou recriar minhas fotos antigas, mas não é foto antiga de uns dois anos atrás, amiga. Vai ser foto muito, muito antiga. E a foto minha, assim, de criança, aquelas fotos que a mãe mostra, sabe? No domingo, tipo assim, pros amigos. Eu fico tipo, mãe, não mostra isso. Brincadeira, minha mãe nem faz isso. Minha mãe é mó bacana. Mas, gente, eu espero muito, muito que vocês gostem. Eu estou aqui, ó, gente. Eu tava procurando essas fotos, gente. Tem cada foto, vamos ver. Sério, será que esse é meu irmão, gente? Meu Deus, ele vai me matar se for. Tipo assim, gente, olha aí o neném e tal. Tem vários álbuns aqui, então tem muita coisa pra render. Nessas coisas aqui, ó. Eu tava até dando uma olhadinha. Deixa eu ver pra... Ó, eu fazia balé. Olha que bonitinha. Enfim, gente, acho que esse vídeo vai estar muito engraçado. Vai ter participação do meu irmão, porque a maioria das fotos minhas, infância, eu estou com o meu irmão, então eu botei ele pra jogo. Eu vou botar ele pra jogo, listar. Vou convencer ele a gravar esse vídeo comigo. Eu ainda não conversei com ele sobre isso, mas ele vai gravar, porque eu já comecei a gravar a introdução. E se ele falar que não, ele vai gravar mesmo assim. Espero muito, muito que vocês gostem. Gente, eu acho que eu vou postar fotos nessas no meu Instagram. Vai ser meio humilhante, vai ser. Mas, ó, já me siga no Instagram, que é pra sim eu, que eu posto várias folhadas de fotos bonitinhas, viu? E comenta aqui embaixo quais vocês querem que eu grave aqui no canal. Então, simbora, amiga. Vamos lá. Uou! Gente, vamos pra primeira foto. Que olha só a foto que eu pensei, amiga. Essa daqui. Essa daqui. Ó, que tá aparecendo aí pra vocês na tela. Gente, essa foto é a foto mais fofa do mundo. E a minha mãe postou esses dias no Instagram dela. E aí todo mundo começou a me mandar direct com essa foto. Falando assim, Fran, refaz essa foto com o teu irmão. Refaz, refaz, refaz. Então eu vou pôr meu irmão pra jogo pra trabalhar um pouquinho. Pra gente refazer a foto e fazer uma versão 2.0. Pra ficar uma coisa mais bonitinha, mais atual. Coloquei uma camiseta branca. Na verdade não é uma camiseta, é uma blusinha. Não é igual. Mas porque eu tava uniforme na minha escolinha. Que eu estudava, né? Mas vamos ver como é que vai ficar essa versão 2.0. Então, Betinho, tá pronto? Eu pedi pra ele pôr a jaqueta. E ele me ignorou. Então, segue o bairro. E uma coisa que eu tô pensando aqui. Que eu acho que recriar as minhas fotos antigas. Vai ser mais difícil do que imitar uma foto Tumblr, sabe? Porque, assim, sou eu, né? A foto vai ser minha que eu vou imitar. Então eu vou ter que fazer a mesma cara. Tem que fazer a mesma expressão. Tudo aí, minha filha. Eu acho que vai ficar semelhante difícil essa história. Ai, que bom gatinho. Essa é a cara de quem está super empolgado. E que gravou por livre, espontânea vontade. Né? Você tá gravando esse vídeo. E já deixa o like pelo irmão. Pra ele gravar mais vezes. Um cabelinho um pouquinho pra frente, né? Já olhou pra alguém e pensou. O que passa na cabeça dela? É, vamos fazer uma versão, né? Totalizada. Tá. O zíper do Betinho tá fechado. Peraí, eu tô abrindo de frente, né? É, o teu braço, tipo assim, você... Eu acho que você tá segurando a mão dele, sabia? Pelo que eu lembro da foto que eu bati. Nossa! E a tua mão tá aparecendo, Betinho. No caso, agora... Não, é minha? Não, desconto. É. Ah, tá. Por que sumiu? É só apertar que vai bater? É, tá. Ah, tá. A diferença tá muito mais pertinho do rosto dele. Eu acho que você tem que se abaixar, Betinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver. O que a gente precisa melhorar? Eu tenho que olhar mais pra ele, né? É, mais pertinho. E eu tenho que grudar mais nele. É. Tá bom, Betinho. É, eu acho que ele virou... Eu não sei. Eu acho que ele fez assim, ó. Vira menos a cabeça que eu tava, você tá assim. Caraca, minha mão é muito grande. Vou ter que... Mais outra. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, vou te falar. Acho que deu. Ah, deu. Vamos embora. Gente, a próxima foto é essa daí. Porque, ó, estamos aqui com a foto revelada. E vamos refazer. Eu tô com aqui uma faixinha. Eu usava muito faixinha quando era pequena, né? Vocês concordem. E eu tô com uma faixinha de make agora, porque eu não tenho mais aquelas faixinhas com o meu nome e tal. Mas, enfim, vamos ver. Faz a... Essa coberta é a mesma, mãe? A mesma. Ó. É a mesma coisa que fizemos isso. Porque a gente morava a mesma casa antes. Tá, a mesma coberta é a minha. Ó. É. Então tá. Então me enrole, mãe. Como é que vai ser? Primeiro deixa eu ficar em pé. Deixa eu enrolar. Quero ver pela foto se... É, essa parte amarelinha vai aparecer. Eu tô morrendo na foto, só tipo... Agora você joga no colo dele? Tá. Não, acho que é o bumbum. Acho que pode ficar pra fora. Vamos ver. O bumbum? Não. Não. Vai ter que ser... Vai ter que ser... Vai ter que ser... Você entra no colo dele? Tá. Tá. Faça tipo meio que assim, né? Uaaaaaah. Isso. Eu acho que... Acho que deita, né? Será isso? Tá certo? Não vai dar certo. Não tá certo, né? Mas é que assim, né? Mãe, olha o tamanho que eu tinha, né? Pra cobrir essa coberta. Eu acho que o bumbum fica fora. Tá certo? É, o bumbum tá fora. Tá. Agora deita no colo desse. É, eu acho que é isso. Calma, minha bumbum é... Isso, porque o bumbum fica um pouquinho assim. Ó, é ótimo. Deixa eu pegar a câmera. Tem uma tacada? Hum. A minha brilha é a estrelinha. Peraí que aparece um pílpum. Vamos lá. É melhor vocês olharem pra ver o que vocês acham. Peraí. Ele foi vivo. Peguei muito na parte de cima, né? Ah, na verdade... Você tinha que encostar a cabeça, né? Eu acho que ela aliás... Não. Nossa, minha cara tá muito escura. Eu tô mostrando a minha cara com esse... Tá, vai lá. Deixa eu ver. Ah, vai essa, né? Uhum. Ó, apareceu bem o negocinho aqui assim. Então deu, já. Terceira foto, gente. Terceira foto, gente, agora. Gente, foi esse o resultado aí. Gente, a terceira foto é essa daqui. Então eu vou me sujar de chocolate na boca. Meu irmão vai fazer uma cara de mongo. E eu acho que vai ser fácil a foto, ó. Ele colocou aqui um look azul marinho. Mostra o meu look. Esse é o meu look mais parecido. Coloquei uma roupa bem, tipo, aleatória. Minha mãe que me prestou essa roupa. Então vamos ver, gente, o que vai dar. Vamos passar o chocolate na boca. Vai aí, mãe, passa. Ai, quase correu. Mas é aproveitada a situação. Eu não posso não ver disso. Isso. Eu vou dar uma limpadinha. Ah, não precisa limpar nada, não. Né, filho? Eu tô com muita cara, tipo, que foi flagrada comendo chocolate. Tipo, meu irmão tá, tipo, não filmei pra ela. Eu não posso rir. O teu irmão. Gatinho. Ah, boa da boca. Tá, vamos lá. Vou deixar o meu ato do gatinho. Se encosta, que não teria isso? Tem um pouquinho mais pra cá, eu acho. Um pouquinho mais. Tá, é com o bote bem empinado. É, também é. Ah, não sou eu. Tá. Não dá. Fior que ele está atrapalhando. Ah, não é mentira. Meu Deus, olha isso aqui pra mim. Você acha que deu? Não sei, eu acho que tá uma... Não, mãe. Não, não é mentira. Será? Acho que deu sim. Tá. Resulta. Obrigada. Gente, vou ali me limpar. Não vou lamber, porque eu sou uma pessoa fit. E porque que eu vou... Eu tenho a quarta foto ainda. A quarta foto é minha sozinha. Caraca, gente. Mas ficou muito engraçado. Tá, lambei um pouquinho. Desculpa. Tá. Eu vou limpar. Porque eu vou retocar a make. Pra fazer a última foto. Que também tá muito engraçada. Então vamos lá, gente. Gente, vamos pra última foto. Que é essa daqui, ó. Estou aqui com uma roupinha azul. E eu tô com muito cara, tipo, que foi flagrada comendo leitininho. Eu amava, gente. Sério. Então vamos fazer aqui. Vou pegar aqui uma colherada. Vou meio que sujar a boca. E acho que vai ficar muito fofo essa foto. Então vamos lá, gente. E vocês percebem, gente, que o meu cabelo, ele era mais fininho. Ele daí formava uns cachinhos, assim, sabe? Umas ondinhas. Agora o cabelo é mais fininho que eu não sei o quê, né, amiga? Então vamos lá. Peraí, como é que eu vou fazer isso? Se eu vou pegar uma colher maior, você vai dar um beijo no leitininho. É, é verdade. Nossa, mas como é que eu sugi essa boca na época, né? Então? Devo ter enfiado uma colherada ali. Tá. Dá um beijo pra molhar tudo em volta. Será que você virou? Eu acho que eu fiquei com um beijo de leitininho. Faz um biquinho pra mãe. Não, deixa eu ver. Ao contrário. Isso. Acho que é assim. Tá. Vamos lá. Tô sujando aqui de leitininho tudo, mas vamos lá, gente. Só que você tá bem com chuchu da minha filha, nada. De carinha thunder. Enorme, bochechas enormes. Tá, vamos ver o que aparece. Tem uma blusinha viradinha. Isso. Assim, ó. Pra cada mulherinha. Eu acho que não é tão do baixo, mãe. Não? Ah, eu achei que ficou fofo, né, mãe? Ficou. Ah, gostei. A diferença é que a gente é maquiagem, né? Essa aqui, né? Mas tudo bem. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários qual das fotos, se a 1, a 2, a 3 ou a 4, que vocês mais acharam parecida, que acharam que ficou mais engraçada e tudo mais. Mas vou finalizar o vídeo assim, porque, né, a gente é elíntimo. Um beijo. Amo muito vocês. E até o próximo vídeo.